Senhor, nós estamos aqui planejando um caminho novo, mas nós queremos a sua presença. Nós queremos que tu caminhe conosco daqui para frente. Faça isso como Jesus fez. Mas ele diz assim, e não é bom que o homem e a mulher fiquem só. Que você, Guilherme, deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Cod before I'm falling for it all, for the house. Light, beast of the heavens, open walls of use. Deixe a luz do Cristo ser aquela que dê sentido na vida de vocês. Deixe a luz do Cristo iluminar os projetos de vocês. Não esqueçam que Deus é aquele que escolheu vocês para esta missão. A minha alegria é ver vocês felizes. Deus, a minha alegria te completa com a alegria de vocês. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Deus, a minha alegria te 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 Deus, a minha alegria te